E aí galera, meu nome é Bruno Zolintes, sejam muito bem-vindos ao canal Gaitas Mais Gaitas. Hoje a gente vai tocar a música You Really Got Me, do The Kinks, na gaita. Para tocar essa música a gente vai usar a gaita em dó e ela vai variar entre a segunda, a quarta e a terceira posição. Ela também vai fazer o uso de um overblow no orifício 4. E para quem ainda não conhece os overblows ou não domina essa técnica, eu tenho um curso onde eu ensino tudo sobre isso. Inclusive é ajustar a sua gaita para facilitar na hora de fazer os overblows. Para ter acesso a back and track dessa de todas as músicas do canal, as tablaturas do IPDR, que é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal, eu vou deixar o link na descrição. Agora vamos pegar a nossa gaita em dó e vamos tocar You Really Got Me. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal